Uhul! Então, o nosso React News de hoje é sobre o que o senhor Dave Mustaine aprontou recentemente. Dave Mustaine eu não acompanho muito, né? Porque essas bandas aí mais velhas, eu não acompanho muito. Brincadeira. Mas, eu não sei nada sobre a notícia, como sempre. Eu vou ver agora e vou reagir agora com vocês. Inclusive, quem mandou essa notícia foi o Dani lá no nosso Instagram. Lá no nosso Discord, né? Dani. Ou no Instagram, não lembro. Mas, se você quiser que eu reaja a alguma notícia na próxima live, faça parte do nosso Discord, né? Que tá aparecendo os links aqui no chat. E mande lá as notícias que vocês querem que eu reaja e, quem sabe, eu vou reagir na próxima live. E a live de hoje, então, eu vou reagir a o que o senhor Dave Mustaine fez. Então, aqui, qual que é a chamada, né? Dave Mustaine briga com a equipe de Judas Priest legendado, tá? Tem vários vídeos. E aí, eu quero que vocês comentem aqui, conversem comigo sobre isso. Porque, como eu falei, eu não conheço muito dessas bandas mais antigas, tá? Então, o perfil aí do Dave Mustaine, eu sei que ele é um pouco polêmico e tal. Mas, eu não sei o quanto o que ele fala aí é real, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. São 30 segundos. Tem um monte de coisa aberta aqui. Então, bora. Ó, ele falou que é a última noite da turnê. Eu não sei onde que é. Vocês sabem onde que foi? Vamos ver ali onde que foi. Ele tá reclamando. Última noite da turnê. Chegamos até aqui. Foi difícil. Aí, ele tá reclamando, ó. Vem uma, né, aí. Uma pessoa que tá tocando no palco do lado. Na hora que eles estão se apresentando. Aí, ele tá xingando o cara. Tipo, por ser apatético. Por ser piece of shit. É, porque ele tá tocando no palco ao lado. E a plateia, né, cara? É, merda, merda. É, fart, fart. Ai, ai. Aí, ele tá xingando, né? Fazendo os gestos ali. Pô, podemos continuar. Podemos prosseguir aqui. E ele tá machucando chicletes, né, cara? E o cara é cantor, né? Ele é o vocalista da banda. Machucando chicletes. Tá, então, o que que aconteceu aqui, tá? Pelo que eu vi em outros vídeos aqui. Ele estava tocando. Era a última noite, sei lá, de último dia deles. E aí, de repente, o Demonstante não para do nada e começa a xingar. Né? Então, começa a xingar. Ah, poxa, você não podia tocar em outro lugar. E aí, eu descobri que ele tá xingando. Descobri, não. Vi um outro vídeo ali. É rapidinho. E aí, eu descobri que ele tá xingando o road da banda do Judas Priest. Porque o cara tá passando som no horário do show deles. E ele tá xingando. Daí, agora, vamos pensar, né? Vamos pensar. Onde que é esse outro palco? É muito longe? Enfim. Por mais que seja longe, eu acho que ainda vai ficar um resquício de som chegando ali pra eles. Com certeza. E quando você tá passando o som antes do show, é o som do show, né? Não é um som só, sei lá, pro músico aqui testar e tal. Não, é a passagem de som para o show. Então, provavelmente, tava bem alto, né? Então, pra eles testarem ali o som. E aí, o Dave Mostine, poxa, agora... E aí, o cara testando, provavelmente o cara não tá tocando alguma música. Tá fazendo alguns sons. Que também não deixa de ser chato, né? Ficar ali atrapalhando o outro show, né? E aí, só que o cara, né? Ele não tem paciência, né? Pelo que a gente viu aqui. Ele pegou aí e começou a xingar o fulano de tal lá. Assim, quem tá errado aqui nessa situação? Pra mim, não é o cara que tá passando o som. Pode ser que seja a organização do evento. Porque eu já participei de shows, de eventos, assim, que tem ali um schedule, né? Uma agenda. E vários palcos e várias bandas. E nesses momentos, assim, a organização do evento, ela que é responsável sobre quem sobe no palco, quem passa o som agora, qual 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 nunca é organizado desse jeito, e aí eu nem sei que evento que é, a gente pode ver depois que evento que é, para ver se era uma estrutura grande, e como eu falei nas últimas lives, Megadeth é uma das grandes bandas de metal, então provavelmente era uma estrutura super grande, e aí a organização não estava organizada, ao ponto de colocar uma outra banda para passar o som, ou road, enfim, para passar o som, no momento que está tendo um show do lado, que pode simplesmente atrapalhar o outro show, e aí eu não acho que a culpa é do road, ou é das pessoas da banda, e sim a culpa da organização que permitiu isso acontecer, e agora vamos lá, as pessoas vão falar, tá, mas e se a organização não permitiu, e o cara foi lá, querendo, falou, um idiota, foi lá e passou o som, bom, daí eu também acho que é a culpa da organização, tipo, se você falou ou não, que não pode, não deve permitir, né, então ainda acho que é a culpa da organização, e assim, já aconteceu de eventos desse tipo, cancelar o show de uma banda, então, por exemplo, se a organização fala que você não pode passar o som tal hora, porque de tal a tal hora tem alguma banda, pô, então se você está fazendo isso, cancela esse show, simples assim, né, claro, mas existem lá contratações, existem todas essas coisas, e provavelmente deve ter acontecido um monte de merda, assim, para o cara estar passando o som junto com o show do Megadeth, porque essas coisas, como eu falei, nunca é 100% organizada, né, então provavelmente a banda chegou tarde, ou a outra banda atrasou, ou estão colocando em cima da hora, e isso não é exclusivo do Brasil, com certeza, vários shows e eventos aí internacionais têm esse tipo de problema, então provavelmente devia estar acontecendo algo desse tipo, porque o cara, pô, vou ter que passar aqui o som, porque atrasou isso, atrasou aquilo e tudo mais. Esse caso aqui me lembrou até o caso da banda do Roger, ai, qual que é o nome da banda? O Traje a Rigor, né, que ele brigou lá com o... Ai, agora eu nem sei quem que era o cara, mas era o Roadie também de uma outra banda. Me ajude a lembrar aí qual que foi. Que simplesmente eles estavam tocando, e de repente começou alguém a xingar eles, e eles... Pô, cara, a gente só tá fazendo o nosso trabalho. E assim, no fim, no fim, no fim, quem é o culpado, né, vamos colocar aqui a culpa em alguém. É a da organização, infelizmente. E, claro, a organização é uma entidade, não é um ser humano, não é uma pessoa. Então toda a organização, todas as pessoas, enfim, ali, são culpadas porque acabaram deixando isso acontecer, né. Então no caso do Dave Mustaine, pô, tá aqui tocando, tentando se concentrar ali com o que ele tá fazendo, com o som que ele tá fazendo, e de repente, começa a ouvir um som, sei lá, uma guitarra distorcida, alguma coisa ali, que não é o som da banda dele, e isso acaba atrapalhando, né. Quantas vezes você foi tentar cantar, não sei o caso dele, mas... Às vezes a gente vai tentar cantar, e tá tocando um som de fundo, ou tá tocando alguma outra coisa, e você não pega o tom, ou pega o tom da outra música, porque aquilo tá atrapalhando, e isso com certeza atrapalha, né. Então provavelmente a concentração dele ali, e o que ele tava esperando entregar pro show, pras pessoas, não tá acontecendo da melhor forma, né, como ele gostaria. Então por isso que ele se exaltou ali, né. E assim, a gente tava falando, né, na outra live, o metal, ele é meio contra a cultura, ele é meio agressivo, embora tenha mudado muito, né, do começo, dos anos 80, 90 pra agora, mas essas pessoas mais old schools, né, tipo eles, esses mais velhinhos aí do metal, eles ainda tem esse tipo de contra a cultura e tal, e eles são além das regras e da ética e tudo mais, e aí eles acabam se exaltando, né, o que aconteceu lá com o Bruce Jigson, o que aconteceu agora com o Dave Mustaine. É, se ele tem razão ou não de xingar, eu acredito que ele não tenha razão de xingar, porque, como eu falei, o coitado lá do Road, provavelmente não sabe que ele tava fazendo merda, que nem eu falei da outra live, é, as pessoas não sabem quando elas tão fazendo merda, né, geralmente, né, na sua maioria, elas vão saber que tão fazendo merda quando alguém vai lá e xinga elas ou quando alguém avisa ou quando dá um feedback. Então, o cara, provavelmente, ele subiu lá pra passar o som, o cara ou os caras, é, porque, de certo, alguém pediu, a banda, a própria banda pediu, sei lá, tava atrasado, que nem eu falei, né, e aí, a outra, essa pessoa, ela não tem culpa disso, né, então, infelizmente, é, o Dave Mustaine se exaltar e ir pra xingar o cara não precisava, né, mas, que nem aquilo que eu falei, né, o metal é um pouco isso contra a cultura, então, vocês podem ver ali quando ele xingou, quando ele falou, começou a falar e a galera ovacionou, é, é porque, é, é o ambiente, né, é a cultura do metal, as pessoas serem mais contra as regras e tudo mais, e aí, meio que, continua ali esse marketing dele, né, o marketing dele ser um pouco polêmico e dele trazer esse tipo de, de atitude e tudo mais, né, então, é, mas deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. É, é, vamos lá. É, legal, assim, falem dele, ele é só carente, é, provável. O Vilela, eu assisti alguns episódios, por quê? A loira de chão do Teve. Ai, ai. Ficando uma de Joelma, por quê? A Joelma já fez isso também? É, provavelmente o palco é do lado, né, não tem muitos espaços. E, assim, por que que esses eventos fazem mais palcos? Não é porque, pra colocar duas bandas tocando ao mesmo tempo, por que não, né, porque o som vai ser espalhado no ar e isso vai atrapalhar. Eles colocam vários palcos pra ter essa logística reduzida, do tipo, de colocar lá os instrumentos, as capacidades de, é, de instrumento dos, das bandas e tal, nesse momento de troca, é, e logística da coisa, né. Então, por isso que esses eventos têm vários palcos. E aí tem a questão comercial, né, o palco principal lá, pra você tocar lá, é, é, paga um cachê X, pra tocar num palco mais inferior, é pago outro cachê. Então, tem essa questão comercial e tem a questão, é, operacional da coisa também. Mas, assim, não é que tava tocando uma banda lá, se apresentando, você pode entrar e fazer o que quiser ali com o som, né. É, ele podia mandar alguém conversar. É, mas, assim, vou dizer pra vocês, se ele falasse assim, ah, vai lá e conversa com esse road que tá tocando pra parar de tocar, eu acho que ninguém ia atender, sabe, tipo, Ah, como ele é o David Mustaine, pode ser, pode ser, né. É, mas como ele falou xingando, eu acho que daí as pessoas deram mais importância praquilo e provavelmente foram lá pedir pro cara parar, assim. Mas, eu acho que não precisava xingar, é, acho que pra resolver ele teria que falar mesmo, ou ali nos bastidores, mas, ou falar em público também, é, mas não precisava xingar, né. Nunca pensei que o erro fosse da organização, pensei que fosse da equipe. São vários pontos de vista, né, como eu falei pra vocês aqui no React News, é a minha opinião, meu ponto de vista, que não vale de nada, né. Então, é, o meu ponto de vista é que a organização permitiu que isso acontecesse. Se o cara foi sem noção, é, e foi lá passar o áudio, é, sem a permissão da organização, ele foi só sem noção, né, que nem eu falei, tipo, as pessoas não sabem que elas estão ferrando alguém, sabe. É, então a organização deveria ir lá e dizer, ó, não, não faça isso ou faça aquilo, sabe. É, então os roads e técnicos vão passar o som se alguém mandou, né, se alguém pediu. E se foi a banda, a organização também falhou. Ou se foi a própria organização, ela própria falhou, sabe. Olha, agora dizer que a equipe teria tempo pra passar o som e fazer os testes, mas, é, eu já não sei nessa situação aqui, porque se o cara tá passando o som no meio do show da outra banda, provavelmente esse cara tava desesperado. Ninguém vai fazer isso, é, de livre e espontânea vontade, sabe porque quer ferrar uma outra banda. Com certeza não. Ele devia tá passando esse som porque ele tá desesperado. Alguma agenda ali, é, ultrapassou, alguma coisa ali aconteceu. E esse cara, né, essas pessoas ali estavam desesperadas e queriam passar esse som. Porque, é, escalonou, escalonou ali a agenda e provavelmente eles estavam tentando resolver. Assim, eu não acho que nessa situação aqui eles teriam tempo. Porque se eles tivessem tempo, se tava tudo certo, agendado, organizado, o cara não teria feito isso. Ah, tá, do traje a rigor foi Peter Gabriel, que eu não conheço. Tirou o traje a rigor da força no palco. Olha, é, e esse Peter Gabriel é o quê? Foi no Lollapalooza, isso. O Rode foi puxando os cabos do traje a rigor. Olha, cara, eu já vivi esse tipo de problema de agendas, de, de esquerdas, de problema de agendas em eventos, né, que, que não é um show da banda específico. Que você vai lá, tem várias agendas, no festival, por exemplo, né, eu já vivi esse tipo de problema. e o pro cara chegar a ponto de tirar a outra banda do palco o próprio músico é porque a organização tá muito desorganizada. A organização ferrou com todo mundo ali, com certeza. Pro cara, se dá o trabalho de ele mesmo ter que ir lá fazer o serviço que deveria ser da organização e tudo mais, é porque deveria estar o caos. Eu vou dar o exemplo do que eu vivi, tá? É, já vivi uma experiência, assim. Foi no, hum, numa convenção internacional de tatuagem. O nosso show era no sábado no palco secundário, no segundo palco. A gente chegou lá uma hora de antecedência e ficamos lá esperando pra saber quando a gente ia poder subir no palco pra passar o som porque o nosso show ia, não sei se foi uma hora, foi algumas horas, umas quatro horas de antecedência. E ninguém falava sobe no palco, sobe no palco. E aí a gente foi atrás da organização que tava totalmente perdida. E aí quando a gente voltou, quando a gente encontrou a organização e assim, já tinha dado o horário do nosso show, a gente divulgou o horário do nosso show, a gente gastou com folders, a gente fez um monte de coisa. Os nossos fãs estavam lá pra assistir a gente e a nossa banda não subia no palco, não subia, não subia, não subia. E aí o que aconteceu? no final do dia o organizador master pica lá das galáxias do evento veio falar com a gente e falou assim, infelizmente deu problema aqui na agenda, mas pra reparar isso vocês vão tocar no palco principal no dia seguinte. Ah, a gente falou, pô, que merda, né, que a gente perdeu toda a nossa divulgação, vamos ter que correr atrás pra ver se a galera vem no outro dia, mas pelo menos eles conseguiram se remediar e nos deram o palco principal. Mas, gente, eu mesma tava assim, eu não gosto de me meter na organização no dia do evento, assim, por isso que eu tento ou alguém da banda ou contratar alguém pra ser a pessoa organizadora no dia do evento, porque isso me enche de ansiedade e eu não consigo cantar. Então, eu fiquei atrás do palco, paradinha, atrás do palco, só tentando fazer relaxamento ali, tava até assistindo as outras bandas pra, né, aproveitar ali alguma coisa, mas eu não tava correndo atrás de ninguém, porque eu sabia que se eu fizesse isso eu ia viver uma crise de ansiedade e não ia conseguir cantar. e aí quando o diretor do evento chegou e falou assim, então vocês vão tocar no outro dia no palco principal, daí aquilo, puf, aquilo me aliviou, assim. Mas foi um caos meio parecido com o que eles viveram aqui, tanto o Trajagor quanto o Megadeth, assim, são coisas que são factíveis de acontecer e por isso que eu falo que a culpa é da organização. E, claro, pode ser das bandas que chegaram atrasadas, que não chegaram no horário, que acabaram ferrando o schedule ali, a agenda de todo mundo, mas a organização tem cacife de dizer, se chegar tarde você não toca, sabe? Enfim, claro que é um peso, né, colocar a culpa toda na organização, enfim, mas é a pessoa responsável, né, que seria o contratante ali, né, então, no caso do show do Dave Mustaine aqui, uma outra banda está passando um som no horário do show deles, o contratante é responsabilizado por isso, né, então, se for pedir alguma indenização, alguma coisa desse tipo, né, só que, assim, músicos, né, e rock, e metal, a área da música, cara, ela não é muito profissionalizada, né, então, acaba que você passa uns perrengues porque você não tem ali um respaldo jurídico, assim, para te ajudar em certas ocasiões, e aí, nesse evento que a gente estava, que ele ofereceu, então, o palco principal, foi uma estratégia dele para a gente não indenizar ali o evento, né, a organização do evento, porque estava quase chegando ao ponto de a gente nem tocar mais no evento, ele teve que abrir uma agenda do outro dia, de algum outro evento que iria acontecer no palco principal para a gente poder tocar, então, é difícil, gente, eu sei, eu sei o quanto é difícil, então, eu entendo, assim, o que, esses bastidores, sabe? É, e daí, foi ridículo o Road puxando os cabos, coitado, ele estava sendo mandado, né, que nem esse Road que tocou ali, né, passando o som, provavelmente, alguém mandou ele fazer isso, né, zoado, né, sim, é, o David Mustaine sempre tem esse tipo de atitude, que ele quer ser o número um de tudo, o número um das polêmicas, eu não quero ser o número um das polêmicas, né, quero ser o número um da melhor música, do melhor álbum, sei lá, não das polêmicas, né, mas tem gente que gosta de polêmica e provocar polêmica pra marketing, né, então, é, então, se ele, se ele gosta disso e viveu assim com a banda dele até agora, porque tá fazendo efeito de certa forma, né, fui muito teimoso, é velho, gente, pessoas idosas são teimosas, já diria a minha mãe, né, mais aprendizado obtido aqui com a mamãe, olha que aprendizado, ah, olha só, tinha o risco de tempestade no Lola, o que atrasou o traje e aí o Peter Gabriel queria entrar na hora e ponto, isso é um tipo de atitude, um tipo de imprevisibilidade que pode total acontecer em eventos assim, em festivais assim, deveria ter uma cláusula no contrato desse tipo de coisa, tipo assim, ah, imprevistos temporais, físicos, sei lá o que, as bandas podem atrasar e possivelmente você não pode tocar, sei lá, ter algo no contrato especificando algo desse tipo, é, outra coisa também poderia ter uma cláusula do tipo, é, o atraso se não for de responsabilidade da banda, ela continua tocando, sei lá o que, sabe, é, provavelmente esse Peter Gabriel que eu não sei quem é, ele devia ter voo já agendado e tudo mais, e aí se ele não tocasse no horário provavelmente ele iria perder o voo, iria perder toda a logística dele, né, que eu também super entendo, só que o traje eles estavam fazendo simplesmente o trabalho deles, a organização falou, espera aí que pode chover e pode ferrar tudo, a gente não quer que vocês morram em cima do palco, aí chega a próxima atração que provavelmente, pelo que eu entendi, não soube ali o histórico e provavelmente tinha ali uma agenda para atender e não teve empatia e aí começou essa guerra de cabos, gente, gente, eu já sofri tanta coisa em tão pouca experiência de banda e shows assim, que eu fico imaginando essas bandas assim, o que elas já viveram tudo, sabe, eu já vivi um caso que eu vou falar aqui para vocês, foi o seguinte, foi no show do Unfected Mirror, do lançamento do Unfected Mirror, a gente mandou o ride técnico, né, com tudo que a gente precisava, a gente estava pagando tudo porque foi aportado pela cultura de Joinville, então estava sendo tudo pago, ninguém estava fazendo nada de graça, e eu chego lá, a gente chega lá, e simplesmente estava faltando uma caixa da bateria, uma caixa, um bumbum, alguma coisa assim, e eu, linda plena, porque o Cadu já sabe, se eu começar a me estressar ali, ou ficar ansiosa, eu não vou conseguir entregar bem o show, então ele não me avisou, e também não atrasou nada, mas ele deu um jeito de resolver, assim, então, sei lá, ele contatou um amigo dele lá e tal, e trouxeram a caixa da bateria e tudo mais, e o nosso fornecedor que deveria trazer a bateria completa, não trouxe, e o que que a gente poderia ter feito? Indenizado esse fornecedor, né, mas, enfim, a gente segue a vida no paz e amor, porque a gente gosta de esplanar boas energias para o universo, porque traz de volta boas energias, né, mas sim, já aconteceu vários perrengues, esse foi um deles, mas, por outro lado, aconteceram outros perrengues que a gente sofreu, que as pessoas nos ajudaram, né, de forma tranquila e pacífica, então, é um pouco aquela coisa, né, tipo, a gente sofre aqui, mas ganha lá, sofre de um lado e perde do outro, enfim, mas esse dia foi louco, eu estava na organização, assim, embora ainda cantando, sendo vocalista, mas estava na organização dos merchants, então, eu estava super preocupada com isso, quem ia ficar na nossa lojinha, e eu estava organizando também as entradas, então, eu acabo organizando tudo, né, daí as entradas também, tudo estava comigo, enquanto eu estava me arrumando e me preparando para o show, e aí, no final do show, quando a gente foi, né, fazer um lanche, ah, então, sabia que o fornecedor não trouxe a bateria completa? Porque ele trouxe o que é costumeiramente, que geralmente são os pratos, mas no nosso rider técnico, estava escrito que a gente precisava da bateria completa, por quê? Porque o nosso baterista não é de Joinville, ele é de Brasília, então, no máximo, eles trouxeram só as baquetas, né, ele não ia trazer a bateria dele, né, são coisas que acontecem, e que você tem que dar uma improvisada, não é só improvisada na música, improvisada na organização e tudo que acontece. Por isso que eu entendo um pouco o Dave Mustaine se exaltar ali, claro que a gente sabe, né, o perfil dele mais polêmico e tal, e talvez desnecessário ter xingado, mas ficar revoltado, eu entendo, eu entendo que é um pouco chato e essas coisas inusitadas acontecerem. Mas, por outro lado, né, eu tenho um pouco tempo, pouca experiência de banda e tal, esse cara a vida inteira, ele é banda, né, de banda, então ele deveria já saber lidar bem com esse tipo de situação, né. Ó, bebe água, resgatou, hidrata-se, o Rafael falou assim, esse tipo de atitude pode ser ruim para o artista, com certeza, né, do ponto de vista crítico da galera começar a criticar, reclamar, com certeza, mais pinga, com certeza, é ruim para o artista, só que depende também do tipo de artista, tem artista que gosta da polêmica, gosta de estar na boca de todo mundo, não importa se está falando bem, é ruim, então, por um ponto de vista, pode ser bom para o artista, mas, por outro lado, pode ser ruim, no caso do cara lá que estava expulsando o traje a rigor, com certeza, todo mundo viu como um lado ruim para esse, para essa banda, né, para esse cara, porque, poxa, o traje, pelo que entendi, não tinha culpa, né, como eu falei, culpa sempre é da organização, a organização falou assim, ah, vai chover, então não vão botar, tá, mas daí, o que vai acontecer agora com os próximos que vão vir, pensaram nisso? E outra coisa, eu, além de trabalhar com banda, além de trabalhar com tecnologia, eu já organizei muito evento também na área de tecnologia, então, você organiza evento, você sabe que tem uma agenda ali, que, ah, agora é esse que vai tocar, depois o próximo, ou esse que vai falar, palestrar, e o próximo, e o próximo, e o próximo, se tu mexeu em uma agenda aqui, com certeza vai escalonar, vai, vai atrapalhar todo o resto, então, por isso que eu falo, é a organização, a organização chegou e falou para o cara, ó, a gente atrasou, porque a gente resolveu parar de tocar por causa de risco de tempestade, e é isso, ah, tá, não, eu não, eu não aceito, quero entrar no palco agora, então, você não vai tocar, sabe, e aí, talvez, talvez, os bastidores chegaram nesse nível de, é, de, de problemática, e o cara falou, não, eu vou tocar, então, foi lá no palco e tentar, resolver por si próprio, né, porque com certeza ele estava errado, e provavelmente não conseguiu resolver com a organização, e aí foi tentar resolver com as próprias mãos, né, e aí, mas o, o react era sobre o, o Dave Mustaine, mas acabamos falando mais do, o Trojan Egon, é, tem alguma, peraí que, ficou com delay de novo, tem algum evento, alguma outra ocasião, que o Dave Mustaine, é, exagerou, sei lá, de alguma forma, no palco também, que vocês sabem, que aí, vamos dar uma olhada, e aí, eu queria ver também, para entender ali, o perfil dele, se vocês sabem, manda aqui para mim, se der tempo, a gente vê hoje, se não, na próxima live, a gente vê, então é isso, gente, essa é o meu react news, do, Dave Mustaine aí, do que ele aprontou, meninão, meninão, andou aprontando, de novo, no palco aí, quando viu, percebeu que, o concorrente, o amiguinho lá, do, da equipe do Judas Priest, estava, passando o som, bem na hora do show dele, ele ficou revoltadinho, é só esse meninão, hein, e aí, e aí,